Os melhores preços de games pra você é no Alien Gamer. Lá você encontra jogos, gift cards e muito mais. Use o meu cupão de desconto SAMURAE5. Primeiro link na descrição. Ah, então. O PrestaTiBoot não tem data pra lançar, não. Ah, eu já falei também em vários vídeos também, lives, que... Ah, eles não tem data pra lançar o jogo. Só trabalhando o tempo deles, mas demonstração, no caso, barra builds, tem no servidor do Discord deles que tá na descrição, tá? Aí você pode encontrar algumas builds pra você jogar, sim. Uma mini demo, entre aspas, né? Olha o Pedro aí, de boa. Até o fim, então. O próximo colosso aqui agora é o Kuromori, né? Então, tá meio que na metade já, quase, o jogo. Tá onde eu parei de jogar, né? Salve, salve. ZK. Tá no trabalho, vendo a live aí, sim. Boa. Tá saindo de boa aí o som do jogo, galera? Com a minha voz? Isso tá tudo de boa aí. Eu meio que deixei automático aqui pra quando eu falar, a minha voz sobressaia mais do que o jogo, tá? Aí dá pra vocês ouvirem o jogo quando eu estiver mais quieto aqui. Ahn... O Fênix, o Projeto Tribute, já está completa já. Parece que está... Então, na verdade, completo o Colosso pode dizer que sim, tá? Mas está faltando algumas coisas. Eles melhoraram ainda mais o Colosso Fênix. Ele já estava bom, eles melhoraram ainda mais. Colocaram o ataque de fogo que o Colosso não tinha antes. Melhoraram também as texturas do Colosso e tudo mais. E o Projeto Tribute está passando por uma atualização. Então, eles estão melhorando mais ainda as coisas, tá? Mas o Colosso Fênix já tem como você enfrentar ele de boa, tá? Sem problema. Só não tem as cutscenes ainda. Ó o Dante. Salve, Dante. De boa, mano? De boa. Vamos tanto nesse jogo que fiz uma tatuagem do Wander escalando... Ô, louco! Aí sim, mano. Escalando a perna ainda. Tem gente que faz tatuagem nesse jogo aqui, na verdade... Ah... Do ponto fraco, né? Do Colosso também. O pessoal gosta de fazer tatuagem assim. Eu já vi algumas na internet. Bem louco, né? Eu estou de boa, Dante. E aí, como é que você está? Só hoje está dando para fazer live aqui, porque... Nossa, hoje está fazendo calor insuportável, velho. Agora está um pouquinho melhor e eu decidi fazer live aqui. Eu ia fazer... Na verdade, dois dias atrás eu ia fazer live. Só que acabou que não deu. E estava muito quente, mano. Sério mesmo. Ah... Forbidden Lands? Ah... Então, eles não atualizaram bastante o projeto. Faz alguns meses já. Bastante. Eles não atualizaram quase que nada lá no servidor, entendeu? Por isso que eu não trouxe mais novidades do Forbidden Lands aqui no canal do projeto deles. Esse é o único motivo, tá? Agora, não sei se eles pararam mesmo de vez ou não, porque... Sei lá, faz um bom tempo que eles não atualizam. O pessoal também foi me pedindo algumas coisas. Aí é complicado. Eles não estão atualizando muito, não. Não, assim... Pessoal público, né? Não sei se vocês estão trabalhando bastante para poder divulgar logo... Muita coisa logo de cara ou não. Mas, realmente, eu não sei. Tá complicado, tá vendo? E é verdade, Dante. Tá calor demais. Parecia um projeto grandioso. Pô, pois é, mano. Então, né? A gente só teve só uma demo, né? Tipo, a gente podia explorar com o Wanderl as Serras Proibidas. Até que dava para a gente poder chegar em alguns locais. Tinha o Cholos do Fênix também parado lá. Tipo, nativo, né? Algumas coisas. Mas nada além disso, por enquanto. Eu já trouxe aqui no canal já faz tempo. Já acho que faz um ano, um e meio. Talvez já. Mais ou menos. Então. Opa, fui olhar para o chat aqui. A grubateu. Essa parte aqui eu ia mostrar no vídeo que eu fiz. Falando dos lugares mais bonitos do Shadow. Eu ia fazer a parte 2. Na parte 2 eu ia mostrar essa parte aqui. Vim para a arena do Coromori, que é bem bonito mesmo. Essa cachoeira aqui. Lados do João. Opa, que é de boa, João? Tinha o dedão. Ai, ó. Tá vendo? Tava bem diferentão, né? Na época. Olha o cachoeira ali que da hora, mano. Com essas texturas novas. Muito bonito. Aqui a agro vai sozinha. Não adianta nem eu, tipo, tentar acelerar com ela. Que não adianta muito. E cara, como assim Shadow Remastered? Então. Esse Shadow Remastered aqui. Na verdade. Tem um rapaz que modifica jogos de Playstation 2. Em questão de textura. Ele remasteriza jogos de Playstation 2, na verdade. E o nome dele é Cedric Gummy. Ele falou comigo e tal. Mandou os arquivos para poder colocar no emulador de Playstation 2. Que, na verdade, modifica a textura do jogo tudo. Deixa tudo bem em HD, né? 4K e tudo mais. Textura bem bonita. Tanto da agro, dos colossos, do cenário e tudo mais. Fica bem mais bonito. Fora esse filtro que tá por cima também, né? Que é o Reshade. Quem joga jogos de PC e sabe como funciona o Reshade. Que é basicamente um filtro que você põe por cima do jogo. Pra ficar mais bonito ainda. Além das texturas estarem bem mais bonitas. Ainda colocou o Reshade. Pra ficar mais bonito ainda o jogo. Então. Basicamente é o remaster mesmo. Do Playstation 2. E ele também vai disponibilizar pra celular também, tá? Essas texturas e tudo mais. Mas no celular não tem como eu fazer. Porque meu celular provavelmente não vai rodar esse aqui. E também... Pois é. Não vai rodar esse aqui. E também, tipo, eu não manjo muito de emulador de Playstation 2 no celular. Por mais que eu sei que roda, tá? De boa. O Shadow vai rodar provavelmente com as texturas também. Mas eu não sei como funciona. Só no PC mesmo. Futuramente, provavelmente eu vou trazer um vídeo tutorial. Mostrando como que... Como fala... Estala, né? No PC. Sem problemas. O jogo fica mais bonito, né? As cores ficam bem mais vibrantes também. Em algumas partes. Será que dá pra colocar a textura pra deixar o undercalve? Nossa. Não. Na verdade, só substitui as texturas que já tem no jogo. Não... É... Modifica. De fato, entendeu? Cada textura tem um código. Tem um nome certo. Ele só basicamente pegou. Não vou falar basicamente porque provavelmente deu muito trabalho. Pegou e modificou as texturas, entendeu? Cada nome. Pode ver. Olha só. Dá pra ter essa graminha aqui no chão. Aqui, ó. Olha só. Como tá bem mais nítido, né? As texturas das paredes, das pilastras e tudo mais. Das rochas. Olha só. Vou dar um zoom pra vocês verem. Olha só como é que tá a textura aqui, ó. Esse pilar. Tá bem mais bonito, ó. Se você pegar e comparar com o do Playstation 2 normal... Nossa. Uma diferença bem grande, tá? Basicamente é isso. E o canal do Cedric Gummy também tá na descrição, beleza? Vocês podem ir lá e ver o trabalho dele lá. Que ele possou também alguns trailers, algumas coisas também. Bem da hora. É maneiro mesmo. Bora chegar aqui no Colosso Kuromori. Eu ia trazer em vídeo. Nossa. Se der alguns stutterings aí, galera. Também algumas... Tipo, meio que umas lagadinhas. É porque quando eu faço live aqui no canal, tem duas coisas, né? Na verdade. Tem... Além de tá jogando o jogo assim com o reshade e tudo mais aqui... Olha só, deu até um slowdown aqui. Eu gravo também a live ao mesmo tempo, em tempo real, entendeu? Pode ser que dê essas lagadas aí. Mas é porque faz várias coisas ao mesmo tempo. Se começar a lagar tanto assim, eu dou uma modificada aqui. Mas eu acho que não vai dar muito isso, não. É, salve, mano. De boa? Dificuldade... Dificuldade está ótima. Então, o remaster na verdade é o mesmo jogo. Não modifica só... É só o visual do jogo mesmo, entendeu? Eu tô jogando a dificuldade normal porque eu não zerei o jogo aqui ainda. Emulador. Essa versão aqui que eu tô jogando. Então, tá normal. A dificuldade do jogo não modifica, não. É só as texturas mesmo, o visual mesmo. Esse gráfico sai igual do PlayStation 3. Ah, então. Na verdade, tá melhor, tá? Eu tenho aqui a versão do PlayStation 3. Sem tá, tipo... Na verdade, só com resolução melhorada. Mas as texturas mesmo assim tá bem melhor que a do PlayStation 3. Posso te falar isso, sim. Por humor aí, ó. Tô com a energia. Acertar as patas dele aqui de uma vez. Nossa, eu errei. Pegar na beiradinha dele. Se subiu bastante. Dá a volta aqui pra poder pegar, né? Acertar na pata dele. Se subiu bem no topo mesmo. Consegui acertar ali. Nossa, não vou conseguir acertar do outro lado, eu acho. Será? Pegou, beleza. Já era. O jogo também tá rodando a 60 FPS também, então... Se eu consigo descer lá a tempo. Então, que dá pra poder pular e segurar aqui na beirada, né? Os Wander perdendo vida aqui tá de boa ainda. Nem posso arriscar pra tentar finalizar o Kuromori na parede mesmo, né? Usando aquele ataque que o Wander, tipo, pula e acerta com a espada na... Na pata do Colosso ali, né? Eu sou cego. Aí, ó. Da era. Shadow roda o meu celular a 30 FPS aí, tá vendo aí, ó? Meu amigo também joga Shadow lá no Discord lá, conversando com o pessoal. Ele roda o jogo lá de boa, tá? Fica até mais bonito, até ele consegue aumentar a resolução e tudo mais. Tá bem da hora mesmo. O Shadow rodando com, tipo, resolução e... Texturas... Texturas não, né? FPS maior. Mesmo estando no celular, né? Para pra pensar. Vou dar um jogo de PlayStation 2 no celular. É... Meio que surreal para pensar isso hoje em dia. Hoje em dia é de boa, né? Mas, tipo... Se você me perguntasse isso, sei lá... Uns 10 anos atrás, eu ia falar que é mentira. Gráfico no mínimo. Eu subi aqui pra ver se eu consegui derrubar o Colossus. O mais alto que eu subi é que mais tempo ele fica caído no chão, então... Acho que dessa altura aqui tá de boa já. Fica pra eu poder... Derrubar ele de boa lá embaixo. O projeto dos Colossos Novos que tá acontecendo aí no projeto Tribute, sim. Eles estão trabalhando no projeto, sim, de boa. Estão, tipo... Trabalhando em alguns Colossos, mas também estão reformulando algumas animações e tudo mais. Pra ficar mais... Suave, né? E tudo mais... Pro jogo final, né? Mas o projeto Tribute já tá enrolando aí há 3 anos. Mas o time da produção é bem pequeno, então... E como é projeto de fã, também eles vão desapontar o pessoal, né? Mas que demore tanto tempo assim. Por isso que o pessoal pergunta quando o projeto Tribute vai lançar, mas... Tipo, não tem como eu afirmar e também eles não dão data, porque... Né? Um projeto grandioso pra poucas pessoas. Onde é que você vai ser o Master? Então... Ahm... Eu tô esperando só... O Série Origami me mandar uma mensagem, me falar comigo. Que eu vou fazer um vídeo explicando como que vocês podem jogar, tá? As texturas e tudo mais, esse tutorial pra PC. Por mais que rode no celular, como eu disse... Vai ser pra PC mesmo. Beleza? Eu não pulo a única coisa que eu sei instalar, pra PC. Seu lá não mande, não. Isso não vai dar certo ficar aqui perto do Colossus, não. Dá a volta aqui. Ahm... O projeto Tribute vai sair pra PS1, 2? Será? Não. O projeto Tribute vai lançar só pra PC. Desde o início eles estão programando só pra lançar pra PC. Já fiz até um vídeo aqui no canal explicando isso também. Porque... O pessoal pergunta, né? Obviamente o Shadow of the Colossus lançou pra PlayStation 2, obviamente. Então o pessoal sempre... Por mais que... Seja o jogo que está sendo feito pra PC. O pessoal quer que seja lançado pra celular também. PlayStation 2 não tem como. Porque... Uma não vai rodar. E outra, a arquitetura do PlayStation 2 é bem complicada de trabalhar. Então... O jogo está sendo planejado apenas pra PC mesmo. E vai ser de graça também, tá? Porque é projeto de fã, não pode vender nem nada. É isso. Meu PC não roda Minecraft. Tô louco. Falando isso também, tipo, fui ter um PC bom. Só depois de velho mesmo, tá? Que o meu PC que eu tinha antigamente... Na época era até que... Ok. Né? Eu rodava alguns jogos, mas tipo, era bem... Bem fraquinho também. E depois eu tive um notebook também, que era bem fraquinho. Mal dava pra eu poder gravar os vídeos pro canal. Só depois que eu... Em 2019 que eu vendi meu PlayStation 4. Pra enterar pra comprar o meu PC. Agora que roda os jogos de boa. Transcrição e Legendas Pedro Negri